A Prefeitura de Ribeirão Preto abriu hoje a licitação para escolher a empresa que deve resolver o problema da iluminação pública na cidade. O contrato foi anunciado durante o Congresso Estadual de Municípios, que acontece até amanhã na cidade. O evento contou com a participação de autoridades e representantes da Caixa Econômica Federal. A empresa será escolhida por leilão e o valor estimado do contrato é de quase 300 milhões de reais. O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, explicou como essa parceria deve funcionar e adiantou que a conta de luz não vai subir. Zero custo a mais. A gente, como cidadão, já recolhe na taxa de iluminação pública o valor da CIP. Então não muda nada, continua do jeito que está. No entanto, a gente vai passar a ter todos esses benefícios sem nenhum ônus, seja para o contribuinte ou seja para os cofres públicos, que também são de responsabilidade do contribuinte. E o Poder Público Municipal vai exercer o papel de regulação e fiscalização do cumprimento do contrato. E também, contratualmente, está previsto uma empresa independente para analisar, por maior transparência, o cumprimento de todas as cláusulas contratuais, para que a Prefeitura esteja, portanto, preservada, de que esse contrato será religiosamente cumprido. E aprovada a lei na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, autorizativa pelos senhores vereadores, hoje nós estamos publicando no Diário Oficial o edital que contém o chamamento para a concorrência pública no dia 7 de julho, em leilão na B3, na Bolsa de Valores, e todos os documentos anexos que dizem respeito à modelagem, ao contrato e aos anexos que o vencedor vai ter que se comprometer a responder e assumir e cumprir. O vencedor, concomitantemente à substituição do Pacto de Iluminação Pública, vai ter um centro de controle e operação que vai permitir, quando uma lâmpada queimar, ou ela for, por qualquer maneira, danificada, ou um fio romper por acidente ou por furto, você tem a cidade georreferenciada e eles vão identificar no mapa da cidade aonde aquela ocorrência se deu e correr para lá para resolver o problema.